Já pensou em fazer uma viagem no tempo a bordo de um vagão de trem? No Museu Ferroviário de Curitiba, isso é possível. Veja na reportagem do Alisson Moura. Uma viagem no tempo sobre os trilhos que ligam Curitiba a Paranaguá. Em 1885, era inaugurada a Estação Ferroviária da Capital, onde está localizado o museu em homenagem aos tempos áureos dos trens. Quem cuida de tudo com muito carinho é o historiador Aimoré Índio do Brasil Arantes. É um pouco da história da ferrovia no mundo, para que a pessoa que venha visitar tenha uma ideia de como aconteceu todo o processo de evolução a partir da Revolução Industrial e até os nossos dias. Logo na entrada, percebemos que o passeio nos transporta para uma outra época. Os objetos e móveis em madeira talhada e o piso originalmente conservado. Dentro da locomotiva, o passado dá espaço à tecnologia. E então, nos lembramos que estamos no século XXI. O vagão interiormente foi ambientado como um trem de época, onde os visitantes fazem a viagem de Curitiba a Paranaguá pela Serra da Graciosa com a ajuda do Telão. Este casal de São Paulo aprovou a experiência imersiva. Muito legal. A gente não conhecia a história ferroviária do Paraná, né? E assim, é muito interativo, é muito legal, né? O museu lá também foi muito interessante, mas aqui foi bem mais legal. Foi lá. Foi bem legal. Demais, muito diferente. E quando você senta e dá início assim na viagem, você sente o chão se mexendo, você sente realmente como se estivesse lá. É muito sensacional. Além disso, o Museu Ferroviário está localizado dentro de um shopping, o que propicia outras experiências. A entrada é gratuita e funciona todos os dias em Curitiba. É uma ideia que eu tentei passar para que as pessoas também se sentissem incluídas nesse processo todo, né? Maravilha, né? Muito legal. Até a história como um todo, né? Da nossa ferrovia aqui. Você já imaginou que essa estrada foi construída há anos atrás? E a dificuldade para aquele tempo, né? De levantar uma estrada dessa daí. Tanto é que a Serra do Mar, seja pela Graciosa ou seja pela ferrovia, ela é destaque todo momento no Brasil inteiro, fora do Brasil, em programas de televisão, a todo momento, pela beleza, pela coisa maravilhosa, né? Maravilhosa.